Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que todas estejam bem. Crianças, estamos aqui para mais uma explicação. Hoje, dia 24 do 8, vamos trabalhar a disciplina de português com o tema História em Quadrinho, parte 1. Vamos lá, crianças? Então, hoje vamos conhecer a história do Paranazinho, voo de táxi. Está no livro didático, na página 30. Acompanhe aí com as imagens. Vamos lá! Paranazinho, voo de táxi. Vamos no banco da frente? De jeito nenhum. Criança menor de 10 anos, só no banco de trás e com cinto de segurança. Observem a imagem aí, crianças. Crianças menores de 4 anos devem usar cadeirinhas apropriadas. Olha a criança na cadeirinha com o cinto e no banco de trás. Vamos agora para a página 30, continuando a nossa história. E nada de ficar em pé entre os bancos dianteiros ou colocar a cabeça ou o braço para fora da janela. Hummm, muito bem, crianças. Gostei desse taxista, porque na hora do embarque e desembarque de passageiros, todo motorista deve tomar muito cuidado. Que legal, crianças. Observem a atenção do motorista com o Paranazinho. Aproximar o veículo do meio fio e não parar em fila dupla, para que o passageiro possa embarcar sem sair da calçada. Oh, muito bem, crianças. Observem a forma correta de realizar o embarque. Direto para o colégio estadual. Estou atrasado, mas quero que o senhor dirija com cuidado. Pode deixar. Sempre dirijo na velocidade permitida. Hummm, olha o Paranazinho chamando a atenção do motorista. Mas o motorista já está preparado. Assim o senhor garante sua segurança e a de seus passageiros também. É isso aí, Paranazinho. Tchuriu, tchuriu. Que será, crianças, esse barulho? Olha, tem um trem chegando. Olha o trem, Paranazinho. Agora, crianças, acompanhando a leitura na página 32. Vamos lá. Pedestres, ciclistas e motoristas sempre devem parar antes de cruzar a linha féia. Então, tem que ter muita atenção, crianças. Mesmo quando não estejam vendo ou ouvindo o trem, crianças não devem brincar nos trilhos. Então, tem que ter muita atenção. Crianças, olha essa imagem aí de duas crianças atrás desse veículo. Olha que perigo. Imagina se outro carro batesse na traseira. Como, criança? Como aquelas crianças iam se machucar? Porta-malas e carrocerias são lugares para passear, não para transporte de pessoas. Olha aquele outro. Que mal educado. Crianças, ele jogou o quê? O lixo aonde? Na rua. Que coisa feia. Além de agredir o meio ambiente, coisas jogadas para fora do carro podem atrapalhar quem vem logo atrás e causar o quê? Um acidente. Uma lata de alumínio pode levar mais de 500 anos para se decompor. Por isso, não devemos jogar a lata na rua, mas sim no local adequado, crianças. E olha o que aconteceu. Olha a surpresa do Paranazinho, crianças. No trânsito, é muito importante estar atento a tudo. O que acontece à sua volta, tem que ter muita atenção. Se todos colaborarem, juntos faremos um trânsito mais seguro. Valeu, amigão! Tomara que eles me deixem entrar. E Paranazinho correu, correu, correu. Quando chegou na porta da escola, olha a surpresa dele. Mas hoje não tem aula. É feriado escolar, querido. Oh! Paranazinho ficou surpreso, correu. Mas era feriado, ele não conseguiu entrar. Mas Paranazinho nos deu uma ótima lição. Que nós temos que ter cuidado no momento que entrarmos no veículo. Tem que ter o local correto para embarque de passageiros. As crianças menores de 4 anos tem que ter a cadeirinha adequada. Menores, até 10 anos, tem que ser no banco de trás. Então, crianças, hoje nós aprendemos a responsabilidade ao entrarmos no veículo. Tem que colocar o cinto de segurança. Não pode, crianças, colocar o braço para fora do carro. Ou a cabeça, ficar olhando as imagens com a cabeça fora da janela. Não pode, crianças. Então, muita atenção, porque Paranazinho nos deu uma grande lição. Agora, crianças, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Alguém sabe me falar qual o nome do personagem principal da história? Hum, imaginem aí. Qual é o nome do personagem principal? Nós acabamos de falar. Isso mesmo, Paranazinho. Agora, crianças, qual é o meio de transporte utilizado pelo Paranazinho? Imaginem qual é. Isso mesmo, crianças. É um carro, um táxi. Certo, crianças? E qual é o estado que se refere ao personagem da história? Crianças, lembrando que para responder essas perguntas ou refletir, você tem que acompanhar toda a história com bastante atenção. Então, qual é o estado, crianças? Isso mesmo, o Paraná. Então, crianças, estejam revisando essa videoaula, observando quais são os pontos que a criança ou o adulto tem que ter ao entrar em um veículo. Tem que ter muita atenção. Após vocês assistirem essa videoaula, vocês vão realizar a atividade no livro didático na página 34 e 35. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima. Um grande beijo!